Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago mais um review aqui no canal. E o review dessa vez é de um dispenser automático para galão de água. Esse dispositivo nada mais é do que uma torneira elétrica para você utilizar diretamente no galão de água. Eu vi esse item aqui no Mercado Livre e achei muito interessante e resolvi comprar e testar. Esse é um produto bem barato, eu paguei 45 reais. E se funciona bem e cumprir o que promete, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Agora eu vou abrir aqui o produto e vou mostrá-lo para vocês. Tá aí pessoal, o produto fora da caixa. Essa é a bomba d'água. Aparentemente é um produto produto bem acabado. Aqui é o botão de ligar e desligar. Já veio com carga. Essa bomba possui uma bateria interna. No anúncio informa que a bateria dessa bomba leva três horas para carregar e a bateria dura até oito galões de água de 20 litros. Esse dispenser pode ser utilizado em galões ou galões de água de cinco, dez e vinte litros. Dentro da caixa veio ainda um manual de instruções, uma mangueira de silicone, um cabo USB para carregar a bomba e uma pequena haste de inox. Agora eu vou montar esse dispenser e vou mostrar ele funcionando para vocês. Tá aí pessoal, o dispenser montado, para minha grata surpresa, ele funciona muito bem. Deixa eu mostrar o funcionamento para vocês. Tá aí pessoal, funciona perfeitamente. Apesar de eu ter gostado muito do produto, eu vou falar alguns pontos negativos. Os pontos negativos são poucos, mas vale a pena falar sobre eles. O primeiro ponto negativo é que o dispenser não fica fixo no galão, ele fica só apoiado. Com isso você vai ter que utilizá-lo com bastante cuidado para não derrubá-lo. Outro ponto negativo é que a mangueira de silicone, ela é bem fina e dobra com facilidade. Se ela dobrar, o fluxo de água é cortado. Outro ponto negativo é que a bomba emite um pouco de ruído. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Agora na parte final desse vídeo, eu vou falar minhas avaliações a respeito desse aparelho. Pessoal, eu gostei demais desse produto. Ele é muito fácil de montar e usar. Esse dispenser vai transformar o seu galão de água em um bebedouro. No anúncio, informa que com apenas uma carga, essa bomba é capaz de esvaziar 8 galões de 20 litros. Se a carga durar a metade do informado, eu já vou estar muito satisfeito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, o link de onde eu adquiri esse dispenser. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos.